Só tens que viver a vida e o melhor que ela te traz Só tens que seguir em frente sem nunca voltar atrás Só tens que viver a vida, o destino está traçado E o futuro não sorrir a quem vive no passado A quem vive no passado Viver a vida Viver a vida Viver a vida Viver a vida Vamos viver a vida Só tens que viver a vida Só tens que viver a vida e o melhor que ela te traz